o que a gente responde eu pergunto respondo sua mãe é nóis é nóis já era tamo aí tamo junto é Douglas, fanpage, Douglas Galera, tudo bom? Como você já sabe meu nome é Douglas Douglas Leite de Oliveira minha mãe tem o leite e eu tenho o leite também no sobrenome vamos começar aqui mais um episódio não, não, é o seu primeiro eu acho, do dogeti, não, dogeti pergunta não você pergunta e o dogeti responde então galera, o dogeti responde é o seguinte você pergunta e eu respondo, certo? então, você vai perguntar o que você quiser, irmão só não vai me tirar, porque se me tirar eu vou responder o curto e grosso aqui no bagulho, tá ligado? que eu vou cobrar vacilação de você e não tô nem vendo quem você é e se for amigo meu eu vou saber quem é a irmã dele e vou falar da irmã aí o bagulho vai ficar louco e aí é só eu ter como falar e responder, não tem como você me retrucar depois então você vai se lascar e é isso e vamos lá a primeira pergunta, esqueci arrombado que eu vou plantar Jonathan Souza dogeti, quem anda de skate pode gostar de forró? mano, você anda de skate ou de partida ou de bike, se você escutar forró não é seu, mano Gabriel Dina qual foi a sensação do primeiro pulo na mega rampa? malandro então, mano eu cheguei lá pra descer a mega rampa sem saber como que ia ser, com medo da preula e... velho ou descia ou rachava, então eu cheguei e descia, mas é foda, velho neto janeiro, januário a gaticha bebe água? a gaticha bebe só água não bebe mais nenhum tipo de líquido porque senão ela fica de outra cor se ela beber cerveja ela ficar laranja assim, laranja não cor de mijo então como ela bebe água, ela fica transparente na cor da água dogeti, quanto que é? 2 mais 7, menos 3, mais 87, menos 29, vezes 1000, vezes mais 1000 e com o que que aqui no final? mano deu 1093 o... o... o Wesley Douglas... Douglas... você é virgem? lógico que eu sou virgem Cleiton esse é meio nome de... bisnagueiro também dogeti, paga um bock aí tem... as ideias vou inventar o cara falando ei dogeti, paga um bock, as ideias é verdade que rolou suruba na casa de verão? entre... entre você e todos os caras de lá hashtag eu e é Douglas rolou a suruba com eles, com a sua irmã, com a tua tia dogeti, você conhece o Dunha? conheço o Dunha o Dunha que te comeu com a unha a última pergunta aqui para terminar como o Deco colocou aqui Igor Medeiros se um ladão te passasse e pedisse ou você me dar a bike ou eu como o seu rabo o que você dava? eu dava uma voadora de dois pés na boca dele e comia o rabo dele com calma de baçoura, não existe isso essa opção não existe eu sou o mais malandro que o cara que vai mover a bicicleta já roubaram três vezes isso quando era jovem agora eu sou mais jovem e mais velho entendeu? então mano, não tem essa não se o cara pedir isso pra mim eu já dava uma voadora nele antes de ele pensar em querer pegar na bike ou comer no rabo tem que escolher tem que escolher não mano se eu fizer que eu sou dessa bike a Dream podia me arrumar outra bike então eu daria a bike só pra não falar que eu não daria o rabo mas eu não daria nem o barbo nem a bike entendeu né? mulheres, estou solteira venha me namorar e é isso aí fiquem os vídeos aí na minha fanpage o próximo é a Douglas está pra chegar e é isso agora que você está vendo e é isso é nóis que é boa valeu